Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando aqui continuidade aos estudos de história destinados aí aos meus alunos e alunas da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui na nossa querida cidade de Cuiabá. Façam bom proveito, tá, gente? Bom, hoje nós estudaremos o módulo 2, que tem o tema de povos e culturas africanas, onde estudaremos os povos malineses, bantos e iorubás. Pessoal, a estudo da história da África é extremamente importante para nós brasileiros por diversos fatores, né? Bom, um deles, sem dúvida alguma, é que a nossa população, a população brasileira é constituída aí em mais de 50% de afro-brasileiros, né? Então, a história da África tem tudo a ver com a história do Brasil, não é, gente? Bom, pessoal, o continente africano, ele é um continente aí que tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, né? Dezenas de países, centenas de povos e culturas com línguas diferentes. Bom, e uma outra particularidade aí do continente africano, que lá é o berço da humanidade, ou seja, né? A humanidade surgiu lá da África e eles foram migrando, aos poucos, né? Na roda da história, povoando todo mundo, né? Bom, e também é o lugar e berço de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros, né? Daí a importância de se estudar a África, né? Bom, com relação aos aspectos físicos, né? Observando o slide que nós estamos disponibilizando aí, bom, nós temos aí, né, que no norte da África, ele é marcado aí pelo deserto do Saara, onde vivem, né, povos nômades, principalmente os berberes, né? Eles controlam aí as rotas comerciais daquela parte do continente africano. Bom, no sul do Saara, nós temos aí o Sahel, né? Que é a faixa de terra que vai desde o Atlântico até o Mar Vermelho. Ele é habitado por povos negros chamados de sudaneses, né? Entre esses povos, nós destacamos aí os Bambaras, os Fulas, né? Os Mandigas e os Alsás. Bom, essa área é chamada de Sudão, que em árabe significa terra de negros, né? Terra de negros. Bom, aí nós temos o Sudão Ocidental, né? Que ele é atravessado aí pelos rios Senegal e Níger, né? Bom, esses rios, né, assim como lá na história do Egito Antigo, né? Que ele depende exclusivamente aí da fertilidade propiciada pelo rio Nilo, aqui nós temos os rios Senegal e Níger, né? Que aí disponibiliza, né? Uma fertilidade da terra para a agricultura e para a subsistência dos seres humanos. E também se constitui como meio de transporte, né? Transporte. Pessoal, os povos malineses, né? Eles organizaram um extenso império, né? Como a gente pode observar aí no slide, né? No outro slide, que também está disponível aí, né? Bom, a localização do Império Mali, ele se localiza aí no Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger, né? Que é habitado pelos mandingas, como nós dissemos anteriormente. Bom, ele foi, sem dúvida alguma, gente, o maior e mais duradouro império aí da história da África, né? Do continente africano. Bom, uma particularidade bem interessante tem a ver aí com a condição, né, de várias etnias africanas serem povos ágrafos, ou seja, povos que não dominam a escrita. Daí a importância, né, dos griots, né? Bom, gente, os griots são os guardiões da memória, os guardiões da história, né? Eles têm uma função primordial em vários povos, em vários povos e culturas africanas, por conta, né, de serem aí os guardiões da história, né? Sem eles, né, mal conheceríamos a história aí de boa parte dos povos africanos, não é? Bom, se a gente observar o slide aí, né, a gente pode perceber, né, que no passado, vários desses griots, eles eram utilizados como professores particulares, né? Bom, e nós tínhamos também os griots, os griots cantores, né? E também, você tem aqui, né, como exemplo, né, a gente pode observar aqui no slide, um exemplo atual, né, nós temos aí o Baaba Maal, né, que é um griot músico do Senegal, né, do Senegal, o que é bem interessante. Bom, uma outra coisa muito interessante também, né, sobre a mitologia, né, dos griots, é que no passado, né, eles eram enterrados dentro dos troncos ocos dos Baobás, né, que eram imensas árvores, né, que são abundantes aí no norte da África. Bom, é dessa forma, gente, eles acreditavam, né, que com esse ritual religioso, o conhecimento deles, né, não se perderia, né, e a história deles seriam perpetuadas, né, perpetuadas para as futuras gerações, né. Bom, gente, e com relação à formação do Império Mali, né, também aí acompanhando o slide, nós temos como origem, né, o príncipe Sundiata Keita, né, ele era da etnia mandingo. Bom, o príncipe Sundiata Keita e seus guerreiros, né, eles venceram os Sossos, né, da batalha, na famosa Batalha de Quirina em 1235. Bom, gente, Keita era um islâmico, né, era convertido ao Islã, pois ele acreditava, né, que essa era uma forma eficiente de ele participar do comércio com os árabes muçulmanos, né, ele deveria ter toda a razão nesse sentido. Bom, com relação à organização, à estrutura política do Império Mali, observando o slide aí novamente, né, nós vimos, né, que eles são formados pelo conselho, né, que eram auxiliares aí do imperador, pelo chefe das forças armadas, que cuidava da defesa, né, e também pelo senhor do tesouro, que cuidava da parte econômica, não é? Bom, para a proteção contra os constantes ataques, né, da etnia dos berberes, né, Keita transferiu sua capital para uma região mais estratégica, que era uma região no sul do Mali, denominada de Niani, né. Pessoal, tem uma coisa extraordinária, né, sobre o Império Mali, que é a cidade de Tumbuktu. Gente, é uma cidade altamente cosmopolita, né, tanto que nós temos aí no século XIV, né, Tumbuktu era um centro comercial, quer dizer, era ponto de chegada e partida de rotas, importantes rotas comerciais. Também, Tumbuktu foi considerada, né, um centro intelectual da sua época, né, contando aí com mais de 150 escolas e milhares de estudantes. Isso proporcionava aí as trocas de ideias, né, as trocas culturais, fazendo aí de Tumbuktu uma referência intelectual de sua época, aí, né, em pleno deserto africano, né, gente? Porque é uma coisa extraordinária, não é? Bom, se a gente observar o slide, nós percebemos aí, né, que foi na cidade de Tumbuktu, eles construíram a mesquita de Sankoré e dentro da mesquita também edificaram aí uma universidade com o mesmo nome, né? Então, vejam bem, né, né, não é, pessoal? Isso é século XIV, né, em pleno deserto, é, na região norte aí da África, não é? Então, Tumbuktu realmente é, foi uma referência do mundo antigo em intelectualidade e centro comercial. Bom, a economia malinesa, se a gente observar o slide, nós percebemos que o carro-chefe dessa economia era o ouro, né, produzido aí na África Ocidental. Mas também eles eram, eles praticavam aí a agropecuária, com criação de bovinos, né, e também a agricultura. Bom, no artesanato, eles se destacavam, né, pela metalurgia, né, inclusive em artesanatos feitos em madeira e também em metal, o que desvela aí o caráter, né, de metalúrgico, né, o que é uma coisa impressionante, né, uma coisa muito importante na época. Bom, e eles praticavam um intenso comércio, né, como eu disse aí, na cidade de Tumbuktu, né, era um centro comercial também, não é, gente? Bom, os... sobrem o sal e a noz de cola. Gente, a noz de cola é um produto, é uma fruta de uma árvore, ele é extremamente amargo e tem uma propriedade muito importante para os povos do deserto, porque ele sacia a sede, propiciando aí uma sensação de bem-estar, não é? Bom, com relação à força, né, e o declínio do Império de Mali, né, do Mali, e continuando aí, né, no estudo através do slide, nós vimos aí, né, que esse império durou 230 anos, né, e chegou a possuir uma população, gente, de 45 milhões de habitantes. Bom, podemos destacar aí os motivos do poder dos males, né, o que eles possuíam aí um poderoso exército, né, com arqueiros, lanceiros e cavaleiros, o que propiciava uma vantagem tática frente aos seus inimigos nos campos de batalha. Bom, eles controlavam as minas de ouro, né, você tem dinheiro, você tem o poder, né, obviamente. Eles possuíam também uma eficiente estrutura administrativa, inclusive, eles tinham representantes, né, administrativos nas áreas dominadas, né, o Império Romano também fazia isso, tá, gente? Bom, e eles tinham uma característica importante deles, era o respeito às tradições e religiões dos povos conquistados. Sabe o que significa isso, gente? Multiculturalismo. Também o exército romano conseguiu administrar um fantástico império por essa característica multicultural. Então, você não pressionava muito os povos conquistados, conquistando aí a adesão espontânea deles, né? Uma coisa impressionante, não é, gente? Bom, o colapso do Império Mali, né, se deu no século XV por conta de distensões internas, conflitos internos entre seus líderes e também, né, a chegada de um povo, né, um povo bastante belicoso, que era o pessoal do reino de Songhai, né? A conquista de Tumbuktu aconteceu aí no ano de 1470. Bom, é... terminada aí, né, nossas reflexões sobre os Mali, agora nós vamos estudar os Bantos, que tem tudo a ver aí com a nossa história, com a história do Brasil, né? Continuando a observar o slide, nós vimos que a localização dos povos Bantos se dava, né, aí no sul do deserto do Saara. Pessoal, em 1500 a.C., os povos Bantos, né, eles partiram da região onde hoje fica aí a República dos Camarões, né, e eles se deslocaram mais para o centro, o leste e o sul da África, ocupando uma extensa área. Bom, eles eram basicamente agricultores e metalúrgicos, né, fabricando aí, o que é um diferencial muito grande para esse período da história, instrumentos de trabalho e armas de guerra, né? Bom, a localização desse reino, né, ele se localizava aí na bacia do rio Zaire, né, que você tem que ir observando o slide aí, né, e ele é formado aí pelos grupos Bantos, né, principalmente os Bakongo, os Luba, Lunda e Kikongo, né? Bom, no final do século XIII, os Bakongos, né, dominaram os grupos menores que eram os Umbundo e Kikongo, né, sob a liderança de Nimi Alukeni. Bom, foi nesse processo, né, que eles deram início a uma expansão territorial através de guerras de conquistas, de alianças com outros reinos, né, e também cobrança de tributos, né, cobrança de impostos. Bom, Nimi Alukeni, ele recebe o título de Manicongo, ou seja, o senhor do Congo, né? Bom, pessoal, esse reino era centralizado, né, e o centro de poder se localizava aí na cidade do Congo, que é chamado de Imbansa, né? Imbansa, no dialeto congolês, significa cidade, tá? Então, cidade de Congo, né, era o centro administrativo deste império, né? Bom, com relação à organização política, né, nós podemos, né, nós, acompanhando aí também o slide, nós vimos que era organizado em torno de 12 conselheiros. Quem eram esses 12 conselheiros? Bom, eles eram, entre eles, né, destacamos aí, né, os secretários reais, né, os secretários reais eram os que estavam mais próximos, né, do Manicongo, que era o rei, bom, e eles eram conselheiros, né, estavam atuando aí mais ativamente na política, e nós tínhamos os oficiais militares que cuidavam aí dos assuntos de defesa, né, os homens da lei, né, que exercia função de polícia, né, de polícia nos centros urbanos e em todo o império, né, os coletores de impostos, né, que você tem aí da parte da economia, e também uma coisa interessante, é, fazia parte desses 12 conselheiros, quatro mulheres, né, e elas eram aí pertencentes ao clã das avós do rei, então você tem aí a participação intensa, né, marcante, né, incisiva da mulher na organização, né, do reino congolês, né. Bom, gente, a economia, ela era organizada, né, em, ela vivia basicamente aí do comércio, é, em caravanas que partiam aí da cidade rumo ao interior. Acompanhando aí pelo slide, né, nós vimos que os principais produtos que eles produziam era o ferro, né, que eram extraídos aí na província de Nensundi, né, no norte do reino, e também o sal, que era extremamente valioso, gente. O sal, eles eram provenientes das salinas de Impinda, né, e província de Indembo, ao sul, ao sul aí do império. Bom, com relação à cobrança de tributos, né, acompanhando aí também o slide, bom, as aldeias que eram chamadas de Lubatas e as cidades, né, que eram Imbanzas, que a gente já viu agorinha, né, eles pagavam tributos ao Manicongo, que era o senhor do Congo, o rei, né, gente. Esses pagamentos eram feitos em dinheiro e também em espécies, em mercadorias, né, entre essas mercadorias a gente destaca aí o sorgo, o vinho da palma, metais, né, frutas, o gado, o marfim e peles, né, gente. Bom, a moeda era bem interessante, essa moeda era monopólio do rei, só o rei poderia produzir e armazenar essa moeda e fazer a distribuição. A moeda era chamada de Inzimbo e era uma concha marinha pescada na ilha de Luanda, tá, gente. Bom, com relação aos bantos no Brasil, até aí nós fazemos a conexão aí, né, da história da África com a nossa história, observando o slide aí também, nós vimos, né, que eles vieram como escravos entre os séculos 16 e 19, né, gente. Bom, milhões de africanos de língua banta, entre eles os quimbundo, quicongo e umbundo chegaram aqui ao Brasil. Bom, nós temos como herança linguística aqui, né, dos povos bantos várias palavras e é bem interessante, eu vou citar aqui algumas delas, né, se a gente observar aí no slide, nós vamos ver, né, como a influência linguística foi marcante aqui em nossa história, não é? Bom, nós temos aí o berimbau, né, que é um instrumento muito utilizado na prática da capoeira, nós temos a palavra caçula, né, que significa o filho mais novo, a palavra canjica, que é uma papa de milho verde, né, a palavra carimbo, né, que é utilizada aí para autenticação de documentos, temos a palavra cochilo, uma bela soneca, né, quem não gosta de dar um belo num cochilo, né? Bom, a palavra dendê, dendê é uma palmeira aqui, chamada de dendê, de onde se extrai o óleo, que é muito utilizado na culinária, principalmente na culinária baiana, né? Bom, nós temos também o fubá, que é uma farinha de milho ou arroz, o giló, né, que é um fruto amargo, né, que é uma iguaria, precisa saber para saber fazer, né, para que seja consumida, né? Temos a palavra moleque, que significa menino, né, menino, temos o quiabo, que é o fruto do quiabeiro, o quitute, né, petisco, a iguaria, e também podemos citar aí o samba, né, que é uma dança popular brasileira. Vejam só, gente, como é rica, né, a nossa herança africana, né, gente? É por isso daí a importância, né, de se estudar aqui a África, né, gente? Bom, com relação aos iorubás, né, acompanhando também o slide, nós vimos que eles se localizavam, localizavam aí, né, na África Ocidental, né? Bom, era uma civilização predominantemente urbana. Bom, as principais cidades aqui dos iorubás eram a cidade de Ife, um centro religioso, a cidade de Keto, né, e Oio, que era o centro político administrativo, né? Bom, ainda acompanhando o slide, nós vimos, né, que o comércio aqui dos iorubás eram praticados por homens e mulheres que circulavam por terras e pelos rios em canoas, né, vendendo a mais diversificada espécie de mercadorias oriundas da floresta, né? Entre essas mercadorias, nós podemos destacar, acompanhando aí pelo slide também, né? Bom, pele de leopardo, pimenta, extremamente valiosa, né, gente? Era uma especiaria, né? O marfim, né? Extremamente valioso também, mas hoje, felizmente, há um certo controle, mas ainda morrem muitos elefantes, né, por conta do marfim, né? Porque é uma tragédia. Bom, a noz de cola, eu já citei ela, né? Muito útil para os povos do deserto, o couro e também o metal, né? Bom, na cidade de Oio, que era a capital, nós tínhamos lá diversos curtumes, bem, de curtumes são locais para industrialização do couro, para tratamento do couro, para que ele possa ser usado comercialmente. E também fundições, serralherias, né? O que denominava aí um alto grau de domínio da metalurgia, não é? Bom, com relação ao sagrado, à religiosidade, nós destacamos aqui a cidade de Ifé, não é? era considerada, Ifé era considerada na mitologia sagrada dos Yorubás como o umbigo do universo, a origem de tudo que existe, né? No universo. Bom, com relação à organização da estrutura de poder e do poder, né? Política e religiosa, isso era comandado por uma pessoa só, tá, gente? Bom, a gente vê que, se a gente observar o slide aí, né, que nós tínhamos aí a figura do ONI, né? O ONI, ele administrava a cidade e também os cultos religiosos, então, podemos ver aí que era uma organização, é, uma organização de cunho religioso, né? Não laica, então, não se, não se separava aí o poder, o poder político do poder religioso, tá? Bom, o ONI também, uma das funções dele era legitimar, né, a autoridade de líderes, né, líderes políticos das outras cidades, como aí a cidade de Oió, né, e também de Keto, né? Bom, uma característica aí da organização dos povos iorobás é que, assim como na Grécia, né, na Grécia antiga, o poder não era centralizado, como era aí no Congo, né, e também do Mali, o poder era descentralizado, o que significava isso aqui? As pessoas, né, as organizações políticas se organizavam em torno de cidades e estados, então, nós tínhamos organizações regionalizadas, o poder era distribuído e não centralizado. Na Grécia antiga também era assim, não é, gente? Bom, já caminhando para o final aqui, nós temos aqui a herança dos iorobás no Brasil. se vocês acompanharem pelo slide, né, nós vamos ver aí, né, que, segundo Pierre Verger, né, um notável intelectual que entende muito desse assunto, foi após a destruição da cidade de Oió, isso aconteceu em 1830, que milhões de povos pertencentes aos iorobás vieram para o Brasil na terrível condição de escravos, né, eles chegavam aqui, a maioria deles, através do porto de Salvador, na Bahia, né, Bom, gente, os iorobás fizeram história, né, e arte em solo brasileiro, né, nós podemos citar como exemplo aí, né, como alguns exemplos que está aí no livro do aluno, né, os blocos Holodun e Leaie, né, lá em Salvador, tem uma característica muito forte de iorobá, também a cantora Margareth Menezes, né, que ela valoriza muito aí a cultura de iorobá. Bom, temos também o Emanuel Araújo, né, Emanuel Araújo é uma sumidade, tá, olha só, vejam bem, ele é escultor, desenhista, ilustrador, figurinista, gravador, cenógrafo, pintor e museólogo, né, desculpa aí. Bom, uma outra, uma outra sumidade também é o mestre Didi, né, que ele é escultor e escritor baiano, ele é considerado aí um expoente da arte da matriz iorobá no Brasil. Bom, pessoal, e assim nós chegamos ao fim de mais esta videoaula, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, gostado, se vocês gostaram, eu peço aí, né, que deixem o seu like ou deslike, conforme for o caso, né, e se inscrevam no meu canal ativando o sininho para receber as notificações, né, das publicações de novos vídeos. Bom, eu me despeço aqui com um carinhoso abraço, né, até breve, gente.